Música Pianista e compositora Juliana Rodrigues apresenta o seu disco de estreia Junto com dois companheiros de estrada O baixista João Benjamin e o baterista Abner Paul Fugindo das sonoridades comuns O trio trabalha em conjunto para produzir um repertório de levadas Fraseados e improvisos muito entrosados Juliana Rodrigues Trio, no Instrumental Sesc Brasil Música Tão relativo tempo, pra que se ater tanto ao mero marco? Pra que medir tanto quando foi, se já foi, se já é Vive Música 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 Ritmos Ritmos brasileiros, jazz e música clássica Influências bastante vivas no trabalho de Juliana Rodrigues As composições são de Juliana Tem baião, balada e hard bop Um pouco de tudo Misturando gêneros, número de compassos e graus de complexidade Sem cair num trabalho mecânico ou cerebral O importante é tocar o público Arrasta pá e acha graça No trabalho faz piada Provenha aos filhos como se a vida fosse o cenário de um jogo Como se rir fosse remédio Como se brincar não fosse Brinca, que aí dentro é teu Só teu E ninguém mais manda Música 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 Juliana Rodrigues começou no piano fazendo aula particular com apenas 7 anos Foi aluna da Imesp Tom Jobim e da Faculdade Internacional Souza Lima e Berkley Completou a formou a formação na Irlanda Completou a formação na Irlanda Foi morar em Dublin e de lá saiu bacharel em performance jazzística pelo New Park Music Center De volta ao Brasil passou a investir no trabalho autoral com formação em trio Se apresentando em palcos importantes como o Savassi Festival e a Virada Cultural de São Paulo Música Música Pus aqui nessa caixinha um pedaço de qualquer coisa que ninguém sabe o que é Uma coisa que talvez não seja nada Uns passaram para olhar e nada viram Outros nem se incomodaram Só a um cabe saber E é por isso que não se precisa esconder Uma coisinha, um nada, um refúgio Onde só os dois habitam Música 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 Bom, novamente obrigado a vocês pela presença Nós vamos nos encaminhando para o final do show Música A mulher foi agredida a socos e pontapés. O comandante do exército em face da gravidade entende que a solução existirá. Sacrifício dos poderes constitucionais. Eu quero saber se os legisladores dessa casa estão tranquilos com a retirada dos direitos. Que processo democrático é esse? Assim que me matam, todo dia nossos filhos. Ao invés de a gente falar de algum nível de política de segurança pública, se fala de militarização, de ministro da defesa, de incursões na vida das pessoas sem considerar o lugar do direito. Assim como nos matam, policiam a polícia militar das famílias periferias. Nós precisamos pensar campanhas educativas, o debate sobre a segurança pública preventiva e não das ocupações, das incursões, das agressões. Isso são relações de convivência que precisam ser estabelecidas, que tem que estar no acesso à cultura. Mataram a minha amiga, mataram a minha companheira. Mas vocês acham que isso, que isso vai nos fazer retroceder. Estão enganados! Terão a devida resposta em cada pela ordem, em cada dia que nós estivermos aqui. Somos muitas Marielles vivas. Nós não sairemos das ruas, porque não foi esse projeto que nos colocou nas ruas. Mataram a sua de nós. Mais uma vida foi ceifada de uma criança de sete anos na Maré. Mataram a sua de nós. E essa mulher foi agredida a socos e pontapestos. Mataram a sua de nós. O comandante do Exército tem face da gravidade e tem tipo a solução nos retirar. Sacrifício dos poderes constitucionais. Eu quero saber se os legisladores dessa casa estão tranquilos com a retirada de direitos. Que processo democrático é esse? A filha da marca é o dia dos filhos. Ao invés de a gente falar de algum nível de política de segurança pública, se fala de militarização, de ministro da defesa, de impulsões na vida das pessoas sem considerar o lugar do direito. A filha da marca é a filha Nós precisamos pensar campanhas educativas, o debate sobre a segurança pública preventiva e não das ocupações, das impulsões, das agressões. Isso são relações de convivência que precisam ser estabelecidas que tem que estar no acesso à cultura. Mataram a minha amiga, mataram a sua primeira. Mas eles acham que 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 eles acham Irão, a devida resposta em cada pela ordem e em cada dia que nós estivermos aqui somos muitas lebresurdinhas. Nós não sairemos das ruas porque não foi esse projeto Ele nos colocou na igreja. Ele nos colocou na igreja. Juntos seguimos. Juntos nos separamos para juntos nos redescobrimos. E assim, juntos vamos, juntos somos. Juntos seguimos. 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 Mas, cara, eu gosto muito de nós. Juliana Rodrigues, João Benjamim e Abner Poe fazem um show com repertório baseado no primeiro trabalho autoral da pianista, o disco Menemozini. Na prática, o trio exibe muita afinidade, coragem na hora de compor e um prazer notável de tocar em grupo. Tudo isso aqui no Instrumental Sesc Brasil. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí